Sua voz Já sou desesperada Não consigo viver Já não quero ter você mais ao meu lado Já não quero seguir Falando do passado Nem preciso dizer Te amei como nunca ainda havia amado Mas você me enganou Mentiu, fez tudo errado Sou rádio, não te quero Não quero ter você mais ao meu lado Sou rádio, não te amo Nem não adianta a vida joelhado Olá, o branco lutando Já nem me lembro do que foi sonhado Olá, eu tô com quem nada Alguém que já está me esperando Te disse pra não voltar mais Não temos mais nada Que fique assim como está Foi grande o estrago Não mande flores pra cá A fila está andando Vê se não me liga mais não Que eu tenho outros planos Não consigo viver Já não quero ter você mais ao meu lado Já não quero seguir Falando do passado Nem preciso dizer Te amei como nunca ainda havia amado Mas você me enganou Mentiu, fez tudo errado Sou rádio, não te quero Não quero ter você mais ao meu lado Sou rádio, não te amo Nem não adianta a vida joelhado Olá, o branco lutando Já nem me lembro do que foi sonhado Olá, eu tô com quem nada Alguém que já está me esperando Nem preciso dizer Te amei como nunca ainda havia amado Mas você me enganou Mas você me enganou Mentiu, fez tudo errado Fora, já não te quero Não quero ter você mais ao meu lado Fora, já não te amo Nem adianta a vida joelhado Fora, o grande lutano Já nem me lembro do que foi sonhado Fora, isso é combinado Alguém que já está me esperando Alguém que já está me esperando Alguém que já está, já está me esperando Quero, já não te quero Já não te quero Já não te quero Já não te quero